João, por que você acha que as pessoas tem tanto problema para lidar com a questão da morte? A questão da morte? Cara, eu acho que com a questão da morte você sabe que você vai morrer um dia. Mas só que ninguém quer ter isso pra você. É sempre como se a gente pensasse na morte dos outros. Igual quando eu cheguei aqui, principalmente, eu falei que não dá pra rir aqui dentro. Porque você meio que entra com um choque igual. Eu sei que eu vou morrer. Todo mundo que está aqui a gente vai morrer. Mas só que pra gente pensar isso pra gente, acho meio... Sei lá, as pessoas não gostam muito de pensar sobre como vai ser sua morte, se vai sentir dor. O que vai encontrar depois, eu acho que é um grande problema. Muito bem. Você acha que as pessoas tem medo da morte? Porque é o medo do desconhecido? Ou é medo de ir pro inferno? Coisa desse tipo assim. O que mais assombra as pessoas é a incerteza se vai continuar com uma consciência depois que morre? De fato, é medo de ser punida no inferno. Acho que muita gente acha que é o fim, né? Acabou. Não sabe o que que tem, o além disso, o que que vem depois disso. Eu acho que todo esse mistério causa medo nas pessoas. O mistério em si, ele é um tipo de medo, eu acho, das pessoas. Muito bom. Marina, você teria coragem de passar uma noite no cunitério? Não. Por quê? Eu acho que é uma energia meio que negativa. Depois que você morre, você não sabe o que que a pessoa tá passando, se tem alguma coisa depois da morte também. Eu não sei, ninguém sabe, né? Então, fica mais sem certeza. Você se incomodaria, Pedro? De vir ao cunitério? Não, de vir eu não me incomodaria não, mas também se passar a noite, eu também não gosto muito não dos espíritos. Marragem, na sua opinião, assim, a filosofia, ela ajuda a gente a repetir um pouco sobre esse problema da morte. Porque isso é um problema pra gente, né? Na nossa sociedade, as pessoas, elas não sabem lidar com isso, né? Quando as pessoas morrem, pessoas da família, às vezes tem que procurar psiquiatras, tem que procurar psicólogos e tal. E você acha que a filosofia contribui em algum nível pra isso? Eu acho que sim, porque através da filosofia, ela ajuda a gente a entender mais sobre o assunto da morte, de que é algo natural, algo que vai ocorrer e que deve ser visto com bons olhos, pois uma vida parou de sofrer pra quem sabe ter algo melhor. Como povos ocidentais, eles tratam a morte como algo natural. Tem culturas que tristejam a morte. Já a nossa vê ela como um grande tabu, algo que não é bem visto aos olhos. Muito interessante, muito interessante. Legal. Esse cemitério aqui é um cemitério que é centenário, assim, acho que ele tem mais de 100 anos. É o primeiro cemitério de Guarapari. Guarapari. Então é um caso interessante, acho que é o primeiro morto que tá aqui, eles tiveram que comprar de Anchieta. Tem essa história? Tem essa história? É. Porque era por isso que é conhecida como Cidade de Saúde. Eles inauguraram o cemitério... Em 1916. Buscaram o morto de Anchieta pra enterrar aqui, pra inaugurar o... Ali na entrada fala. É mesmo? Que legal. Não sabia dessa história. Interessante, né? Essa ideia de enterrar pessoas, como é que vocês recebem isso assim? É esquisito? É a parte mais... É a parte mais... É a parte mais dolorosa da morte. É o momento final que você nunca mais vê a pessoa e acabou. Você prefere ter alguém, assim, enterrado no cemitério ou uma pessoa cremada, assim, cremada, no... só tem a cinza da pessoa assim? Você acha que, assim, o fato da pessoa estar enterrada ali, ter os ossos dela ainda e tal, para você vir, por exemplo, no dia de finados, visitar e ser melhor? Não, eu prefiro cremar logo, para acabar. Já está corto, não tem mais o que fazer. Então, melhor crema mesmo. Muito interessante essa visão de vocês, galera. Então, a gente está discutindo esse assunto porque é algo que a nossa sociedade, principalmente nós, ocidentais, a gente não sabe lidar com esse tema. E nada melhor do que visitar o local onde reside o mundo, o cemitério, os mortos. Para a gente continuar com esse vídeo que é uma proposta de levar as pessoas a refletirem sobre esse assunto. Muito legal. Obrigado pela participação de vocês nesse projeto. Ok?